tem algo pra falar ao nosso coração então convido você a fechar os seus olhos a levar o teu pensamento a levar o teu coração, vamos conversar com Deus, invocar a presença dEle nesse lugar porque nós estamos aqui reunidos por causa dEle, e se Ele não estiver aqui, não tem razão de nós estarmos aqui não teria um motivo de nós estarmos aqui se o nosso Deus não se fizer presente, Pai nós te louvamos e nós te bendizemos por essa quinta-feira que o Senhor reservou pra cada um de nós o Senhor nos trouxe aqui em paz e em segurança, porque de alguma forma o Senhor deseja falar ao nosso coração nós pedimos o teu perdão pelos nossos pecados pelas nossas iniquidades pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, pedimos que o Senhor limpe, purifique, lave o nosso coração, porque nós precisamos estar em paz contigo nessa noite, nós precisamos ouvir de Ti, nós precisamos receber de Ti, nós precisamos, Deus amado, sair desse lugar fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder, e pra que isso aconteça nós precisamos estar em comunhão contigo, retira desse lugar tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo Deus que não tem parte contigo, tudo e qualquer cansaço físico, mental e espiritual tudo e qualquer desânimo muito tristeza, que se retire do nosso meio, em nome de Jesus Cristo mas que as nossas forças sejam renovadas do Senhor, toma liberdade, traje em nós por nós e através de nós e em tudo que aqui acontecer dá glória ao teu santo e bendito nome, nós assinoramos e nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém amém? irmãos, se abençoando por Deus é bom quem concorda comigo aqui? agora, tão bom quanto isso, eu acho que até melhor receber milagres de Deus, né? porque milagres vão além, muito além da nossa compreensão, milagre não tem explicação nenhuma, verdadeiramente gente, milagre vai um pouco além da benção a benção já é maravilhosa mas os milagres de Deus são espetaculares na nossa vida, então canta comigo essa canção que eu acho que todo mundo conhece, louva a Deus nesta que eu preciso de um milagre transforma minha vida, meu estado faz tempo, Senhor faz tempo que eu não vejo a luz do dia estão tentando sepultar minha alegria tentando ver meus sonhos que eu sei lá do o que aconteceu, irmão? Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra remover depois de quatro dias ele reviver mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder eu preciso tanto de um milagre remove a minha pedra me chama pelo nome muda a minha história ressuscita os meus sonhos transforma a minha vida me faz um milagre me toca nessa hora me chama para fora ressuscita-me canta, mestre, eu preciso de um milagre fala pra Deus mestre, eu preciso de um milagre transforma a minha vida meu estado faz tempo que eu não vejo a luz do dia estão tentando sepultar minha alegria tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu depois de quatro dias ele reviver mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder eu preciso tanto de um milagre não quero milagre em nós e por nós remove a minha pedra me chama pelo nome vem e muda a minha história ressuscita os meus sonhos transforma a minha vida me faz um milagre me toca nessa hora me chama para fora e ressuscita-me tu és a própria vida a força que há em mim tu és o filho de Deus que me ergas pra vencer Senhor de tudo em mim já ouço a tua voz me chamando para viver uma história de poder remove a minha pedra me chama pelo nome vem e muda a minha história ressuscita os meus sonhos transforma a minha vida transforma a minha vida Senhor me faz um milagre me toca nessa hora me chama para fora me chama para fora remove a minha pedra me chama pelo nome vem e muda a minha história ressuscita os meus sonhos transforma a minha vida transforma a minha vida transforma a minha vida me faz um milagre me toca nessa hora me chama para fora ressuscita-me opera um milagre em nós a nossa família a nossa vida tu és Deus de milagres e nós acreditamos nisso aplaude a Jesus porque Ele ainda opera milagres hoje por nós e através de nós amém? Deus ainda opera milagres é um dos lemas da nossa igreja nosso Deus é Deus de milagres gente nós acreditamos em milagres milagre pra gente não é algo muito longe é algo impossível é algo que nosso Deus opera Deus opera milagres em toda e qualquer situação quem crê nisso? eu creio nisso gente viu? eu não preciso de muito pra me convencer não eu vejo milagres de Deus acontecendo dia após dia eu já ouvi de muitos milagres Deus continua operando milagres amém? que Deus possa surpreender cada um de nós que estamos aqui pra sua glória realizando milagres e concretizando os nossos sonhos também canta comigo essa canção é como se fosse uma oração pra Deus essa noite fala comigo sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor eu posso até chorar mas a alegria vem de manhã mas Deus de perto tu és Deus de perto e não de longe tu nunca mudaste não tu és fiel Deus de aliança Deus sua promessa Deus que não é homem pra mentir tudo pode passar tudo pode mudar mas tua palavra vai se cumprir amigo sempre os teus olhos sempre os teus olhos sempre atentos permanecem em mim sempre atentos permanecem em mim que os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor eu posso até chorar mas a alegria mas a alegria vem de manhã será que no dia seguinte Deus muda a história tu és Deus de perto e não de longe tu nunca mudaste não, 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 não tu és fiel Deus de aliança pode cantar pode cantar com fé isso que ele conta que ele fala Deus que não não é homem pra mentir tudo pode passar tudo pode mudar mas tua palavra vai se cumprir posso enfrentar o que for eu sei quem lutar por mim seus planos não podem ser frustrados Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Deus que não não é homem pra mentir tudo pode passar pode mudar mas tua palavra vai se cumprir obrigado Jesus pela tua fidelidade tanto amor e comparável pela tua graça maravilhosa amém amém você tá aqui é porque você crê em Deus né gente então você sendo de Deus ele sendo seu pai nós estamos em família somos irmãos aqui então cumprimenta quem tá pertinho de você dá um boa noite abençoado abre um sorriso bonito boa noite boa noite graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo gente quanto mais de Deus nós temos mais de Deus nós queremos tem que ser assim né é impossível provar do amor de Deus e não querer cada vez mais né ser envolvido pelo amor de Deus então fala pra Deus cantando Pai eu te quero muito eu te quero mais e mais e mais e mais e mais que sempre seja mais de Deus e menos de nós mais de Deus e menos de nós sempre assim que isso é garantia de conquistas e restrições e avanços lá dentro da gente né vamos louvar o Senhor então aleluia graças a Deus glória a Deus com as suas palmas glória a Jesus eu te busco e eu te quero mais e mais eu te busco te procuro ó Deus eu te busco a voz Senhor te quero mais quero tocar-te tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Prosseguindo para o alto eu vou Prosseguindo para o alto eu vou A coroa conquistar Eu vou lutando Vou lutando Nada pode me impedir Eu vou te seguir Conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero Quero ouvir a voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te Tua face eu quero ver Senhor, te quero mais Senhor, eu te quero, Deus Senhor, eu te quero, Deus Senhor, eu te quero, Deus Quero ouvir Quero ouvir Tua voz Senhor, eu te quero mais Quero ouvir a voz Quero tocar-te Profeita que é um dos que eu mais gosto de ler Profeta Isaías Profeta Isaías Profeta Isaías, homem de Deus Como eu gosto de ler o livro de Isaías Gente, por quê? Porque assim Porque eu gosto Porque é bom de ler o livro de Isaías Dá um ânimo na gente Dá um gajo na nossa vida com Deus Isaías Capítulo 43 Espero não ter errado, meu pai Eu já fico lendo isso aqui Tudo apavorado De ter colocado o número errado Olha, você pode Ver a gente Acompanhar a gente Agora nós estamos Nas redes sociais Agora A gente pode Se ir em qualquer lugar Nas galáxias Minha gente Tá? Você pode Se você tem Instagram Instagram Você acessa lá Iequê Península E se você não tem Instagram Mas você tem como acessar o YouTube Chique, né gente? E outras palavras YouTube Você pode ir no YouTube E coloca lá também O canal da igreja Iequê Península Que vai ter as nossas mensagens Vai ter Que legal, né gente? Aí você pode coisar o povo Que não coisou Pra coisar aqui Com a gente, né? O Matheus já tomou conta disso Matheus Presta uma frente da câmera Rapidinho, Matheus Só pra dar um oi Assim Esse aqui O Matheus tá Tá dando conta disso pra gente Tá sempre atualizando E olha Acompanha Divulga Manda as pessoas seguirem Que a gente quer alcançar Um milhão de inscritos Amém Por que não, gente? Não Não é? Se é pra começar Começa direito Né? Então vamos logo Pensar logo em um milhão de inscritos Que é pra gente poder Divulgar a palavra de Deus Não é? Isaías capítulo 43 Versículos 18 e 19 Quem achou, diga amém Amém Se não tem como acompanhar Em nenhum tipo de dispositivo Seja Bíblia, livro ou aplicativo Você pode ler conosco na projeção Diz assim Não vos lembreis Das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faço uma coisa nova Agora sairá a luz Porventura não a percebeis Eis que porei um caminho no ermo Um caminho no deserto E rios no ermo Glória a Deus Quem recebe essa palavra Diga amém Amém Coloca a sua mão no seu coração Deus, essa é a tua santa e bendita palavra Essa palavra que nos sustenta Essa palavra que nos alimenta Essa palavra que fala ao nosso coração Essa palavra que nos traz alívio em tempos de angústia Nós te pedimos Fala conosco através da tua palavra Que no nome de Jesus Cristo, Senhor O Senhor encontre um lugar no nosso coração Para que essa semente possa germinar e produzir muitos frutos Nós repreendemos tudo aquilo que de alguma forma tente nos roubar Tudo aquilo que de alguma forma tente, Deus Nos impede de receber o que o Senhor tem para nós Nessa noite de quinta-feira Nós não aceitamos em nome de Jesus Mas cumpre os teus propósitos E através de tudo isso Dá toda glória Somente aquele que é digno de glória E reconhecimento, e domínio, e poder, e louvor Que é o Senhor Jesus Cristo Dá toda glória ao teu nome É o que nós te pedimos em oração E aqueles que concordam, digam amém Amém Pode sentar no seu lugar Meus irmãos, é muito bom falar de coisas novas Porque chega um momento na vida da gente Que a gente precisa viver coisas novas Quem concorda comigo? Parece que chega uma hora na vida da gente Que as coisas ficam meio que sem graça Ficam meio que monótonas E você tem uma necessidade muito grande De experimentar coisas novas É tão bom viajar? Não é? Quando você viaja e vai em outros lugares E vê lugares novos Vê pessoas novas Vê culturas novas Prova comidas novas Como é bom essas coisas novas Você volta pra casa Meio que renovado, né? Você volta pra casa Restaurado de alguma forma Só que a gente não precisa Simplesmente ou exatamente viajar Pra poder experimentar coisas novas Deus tem a capacidade de nos fazer viver coisas novas Aliás, viver com Deus é uma novidade de vida E muitas dessas coisas novas Pra gente experimentar Já não depende de Deus E eu quero compartilhar com você Que tá sentindo essa necessidade De alguma área da sua vida Viver coisas novas Isso não é errado você desejar Não se sinta ingrato Eu falava com um jovem Alguns dias atrás Ele ficava Ele tava muito receoso De conversar comigo E falar o que ele sentia no coração Da necessidade de viver coisas novas Ele falava a todo momento Se desculpa o nome é pastor Não é que eu não tô gostando Não é que Deus não tá lhe abençoando Viu? Que Deus me livre Deus que me perdoe Eu não tô sendo ingrato Eu não tô reclamando Eu não tô murmurando Eu sei que não Não se culpe em querer Em desejar viver coisas novas Porque Deus tem coisas novas pra gente Amém? E o processo de viver Essas coisas novas Vai de certa forma Sempre desembocar Na mesma ação No mesmo agir de Deus Para conosco Sempre que você desejar E ansiar viver coisas novas de Deus Deus vai estar sempre à disposição De fazer isso acontecer na sua vida No entanto A maneira que ele vai operar E agir Para que isso aconteça Vai ser basicamente a mesma A gente tá falando aqui De um momento Em que Deus levantou Um grande nome de Deus Que era o profeta Isaías O profeta Isaías Foi levantado por Deus Para estar trazendo Para o povo de Deus Uma palavra de ânimo Porque o povo de Deus Estava numa situação muito difícil Que nós já falamos aqui Em várias vezes Eles estavam vivendo Uma realidade Que presa Era uma das mais difíceis Que era estar longe de casa Longe da sua terra Longe dos seus costumes Longe da sua cultura Longe daquilo que era Muito comum a eles Que era o exílio Eles já tinham experimentado Viver exilados No Egito por muito tempo E agora Era o exílio da Babilônia E para o povo de Deus Era um desafio muito grande Estar fora de casa Gente Eles assim Ficavam com o coração Muito apertado Ficavam com sentimentos Muito bagunçados Porque para eles Era muito difícil Estar longe de casa No entanto Deus precisou fazer isso Deus se utilizou Desse recurso E eles ficaram na Babilônia Por quanto tempo Vocês lembram? Isso que eu digo Não vale a pena lembrar Eles ficaram exilados Gente Por exatamente Nunca mais vão esquecer 70 anos Ficaram em terras estranhas E para isso foi complicado E Deus sabia que isso era necessário Deus sabia que isso era Era mais do que preciso Porque chegou um momento Que o povo de Deus Não estava vivendo coisas novas Chegou um momento Que o povo de Deus Tinha parado no tempo Não andava nem para frente E nem para trás Mas o pior disso É que eles pararam Não andavam nem para frente Nem para trás E não conseguiam identificar O que estava travando ele De viver coisas novas É complicado Quando a gente É de Deus Vive com Deus Está com Deus Só que a gente percebe Que a nossa vida Não está andando para frente Não está prosperando A gente não está vivendo As promessas de Deus Na vida da gente E pior do que isso É a gente não conseguir Identificar Onde é que está acontecendo Algo que nos impede disso Sabe quando você Está meio que cego Aquelas pessoas Que acham que estão certas Mas estão erradas Elas defendem O ponto de vista Até a morte E tem certeza Que estão certas Na Tilo Mas na verdade Estão erradas E ninguém consegue Convencê-las Alguém já teve Que conviver com alguém assim Eu já Pessoas que você Está tentando explicar Você está tentando dizer Você está tentando mostrar Só que essas pessoas Parece que não conseguem enxergar Elas ficam assim Travadas, sabe Da mente Nos olhos No entendimento E só tem um jeito De acordar esse povo Só tem um jeito De dar uma chacoalhada Nesse povo Para que eles consigam Enxergar alguma coisa Acertar o que tem que ser acertado E viver coisas novas Nós seres humanos Somos complicados Porque a gente tem a tendência De se acostumar demais Gente A gente tem a tendência De ficar habituado Andando meu diazinho Um dia na igreja Aí eu vou na igreja Toda quinta Aí eu vou na igreja Todo domingo Aí eu vou pra igreja Aí eu vou pra igreja Aí eu vou pra oito e quente Aí vivem essas coisas E fica acostumado Com essas coisas Assim E não vivem coisas novas De Deus Gente Vindo na igreja É maravilhoso Mas além disso Deus tem coisas novas É todo dia pra gente Pra se revelar pra gente Pra gente experimentar Coisas novas Só que a gente cai Nesse marasmo E fica perguntando Meu Deus O que eu não estou fazendo Ou meu Deus O que eu estou fazendo Que não é pra fazer E Deus tenta falar Com isso Só que a gente não consegue ouvir E Deus tenta se mostrar A gente não consegue perceber E parece que a gente fica cego Alguém já teve um período De ficar cego na sua vida? Ao menos de amor Gente que está cego de amor A pessoa não vale nada Eu amo ela Eu amo ela A pessoa não vai nada A pessoa está cega de amor Todo mundo fala Fulano Essa pessoa não vai Não é assim Não é desse jeito Ah, você fala Porque você não está entendendo Não tem? E você quer falar A pessoa não Mas não é assim Não, não Não, não Não é, não Exagera Não é assim É porque uma pessoa Ele é desse jeito É o jeito dele É a pessoa sequinha Sofrendo, padecendo E defendendo A criatura que não vai De uma banda de Aécio Por quê? Porque está cego Tem gente que não consegue Perceber que fica cego Cego mentalmente Cego fisicamente Cego espiritualmente Cego de todas as formas E o povo de Deus Eles estavam cegos, gente Eles não estavam conseguindo entender Eles não estavam conseguindo perceber Mais o que Deus falava O que Deus queria Começaram a viver De um jeito que desagradava a Deus Não estavam percebendo Que estavam desagradando a Deus Começaram a viver De um jeito que não agradava Os preceitos E não seguia os princípios de Deus E parece que não estavam percebendo nada Aí Deus Bom, não tem outra coisa pra fazer Eu quero muito que vocês andem pra frente Eu quero muito que vocês Consigam desenvolver E conquistar E avançar Eu quero muito que a casa de vocês melhore Eu quero muito que a família de vocês melhore Só que vocês estão fazendo tudo errado Estão criando errado Estão instruindo errado Estão agindo errado E não estão percebendo Então A gente vai ter que fazer a coisa acontecer Aí Nessas situações Deus acaba sempre usando Um método que é infalível Ele usa um método Ele usa um método que nos leva A um estágio de reconhecimento E dependência É alguma coisa que ele faz Que parece que acende uma luz na cabeça A gente Opa Eu tenho que correr pra Deus Porque eu preciso de Deus Porque se Deus não me ajudar Eu não vou conseguir É um método que ele usa Pra dar uma despertada na gente E isso ele já fez Com muitos de nós Que estamos aqui Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra vocês De verdade Quem nunca se imaginou numa igreja Levanta a mão O restante está com vergonha Eu digo assim Quem que nunca se imaginou No sentido de Você não se imaginava Frequentando uma igreja Evangélica Evangélica Se você olhar Esse povo é doido Esse povo é alienado Isso só Ora, 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 ora Não Jesus Amarrado Não sei o que Esse povo é estranho Quem não se via Frequentando uma igreja Evangélica Levanta a mão Meu Deus Mais de 50% Aí você chegou Numa igreja Olha só onde é que você está Minha gente Numa igreja evangélica Alguns de vocês Se não A maioria Chegaram aqui Não simplesmente Hoje eu vou na igreja Sentindo no coração Um desejo enorme De estar em uma igreja Com os crentes Com o povo da crença Dúvido Hoje eu acordei com uma vontade De parecer crente Dúvido A grande maioria Chegou aqui Porque passou Mó Perrengue Oh my God Chuva de Deus Sim ou não Minha gente Sim Aí você encontrou Deus Deus nos ajudou Sim A grande maioria Foi por causa disso Esse é É um recurso É um método Infalível de Deus Para conseguir De alguma forma Chamar a gente Para conseguir De alguma forma Trazer a gente Para a realidade Para fazer a gente Viver coisas novas E nesse método Deus usa Dois recursos Que são patata Para chamar a atenção Da gente Nesse método De conseguir fazer a gente Reconhecer ele Como Deus Nesse método De conseguir fazer a gente Depender dele Para as coisas Ele utiliza Dois recursos Que olha são Todo mundo Já passou por isso Por isso que está aqui Esses não falham Ele utiliza duas coisas A primeira delas Essa vem aí O que está escrito? Você se sente humilhado Arrasado Luzera à esquerda Abandonado Traído Mal amado Revoltado Procurar Deus Que não tem mais sentido Para essa vida Porque a Bíblia Essas horas O povo lembra Tudo que a Bíblia fala Os humilhados Aí corre para a igreja Humilhação É o recurso Que Deus usa Para poder fazer A gente parar E olhar para ele Quem concorda comigo Diga amém Amém E o segundo Que é o mais comum Para chamar a atenção Da gente Ele vem E a rei é o que Meu irmão? Uma Alguma coisa Fica fora do lugar Seja na nossa vida familiar Seja na nossa vida sentimental Seja na nossa vida financeira Seja na nossa vida espiritual Na nossa vida profissional Alguma coisa vem e fica fora do lugar É a famosa adversidade E como tem gente Que corre para Deus Quando a situação aperta Quando está passando Por alguma Quem chegou para Deus Por causa de alguma Universidade? Levanta a mão Por favor Para eu poder ver Um monte Sabe por que gente? Olha A humilhação Ela desarma qualquer pessoa A pessoa humilhada Não tem argumento Não tem blá 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 Não tem mimimi Ela fica ali calada Para receber o que vier Não é verdade? Gente quando fica humilhada Fica quietinha No seu lugar Humilhada Pronto Com o coração aberto Para ouvir Desarma qualquer pessoa E a adversidade Molda Qualquer pessoa Porque você corre para Deus E fala assim O que o senhor quer? Ou o que eu posso fazer? Aí você se vê pensando O que você não costumava pensar Fazendo o que você não costumava fazer E sendo O que você não costumava ser Por causa de uma adversidade Você me compreende irmão? E foi isso que Deus fez Com o povo dele Quando trouxe todo mundo Para a Babilônia Foram humilhados E passaram por adversidades E estavam vivendo Uma situação muito complicada Muito difícil Mas olha O que eu quero dizer para você Deus levantou pessoas Profetas Para estarem falando com eles Levando uma palavra de Deus Todo tempo Dia após dia Porque mesmo no meio Da humilhação E mesmo no meio Da adversidade Deus não deixa A gente desamparado Ele sabe que isso é necessário Ele sabe que isso é preciso Para acordar você Para chamar sua atenção Para fazer você olhar Para a direção certa No entanto Mesmo enfrentando isso Mesmo passando por isso Deus também sabe Que você é ser humano Deus também sabe Das suas fragilidades E ainda assim Ele fica acompanhando você Falando com você Se comunicando com você Trazendo uma palavra Para você Renovando as suas forças Quantas vezes Você não veio na igreja Chegou aqui arrasado E saiu daqui melhor Quantas vezes você chegou aqui Chorando triste Deprimido Viu aqui Sorriu um pouco Recebeu uma palavra Recebeu uma oração E voltou para casa Totalmente diferente Por quê? Porque Deus Cuida da gente Ele sabe que é necessário Essas adversidades Ele sabe que é necessário Essa humilhação repentina Que acontece esporadicamente Quando a gente perde o foco Quando a gente sai do rumo Ele faz isso Para chamar a atenção da gente Se você está passando Por um momento agora De humilhação Ou de adversidade Não se preocupa Deus tem tudo Sob controle Isso só está acontecendo Para que você chegue Mais perto dele Ele chegue mais perto de você E você experimente As coisas novas Que ele tem para você Não é para mais nada Não é para arrasar você Não é para acabar com a sua vida Não é para matar você Não é para tirar você do sério Não é para fazer você Ficar desgostoso da vida Não é para fazer você Ficar sem esperança É só com o intuito De fazer você entender E melhorar Para viver coisas novas Que ele tem para você Deus tem coisas novas Para a gente Quando a gente passa Por esses métodos Que Deus usa esses recursos Que eu falei Que Deus usa com a gente Nós deixamos as nossas vontades E o nosso ponto de vista Aí a gente abre caminho Para o que é novo Desse esse jeito Turrão de pensar Esse jeito Meu que turrão de agir Aí abre caminho Para o que é novo E meus irmãos A pergunta é Pastor maravilhoso Eu estou precisando Viver coisas novas O povo de Deus O povo de Deus passou Por esse pancadão Por 70 anos Porque Deus está Preparando eles Para viverem coisas novas Coisas novas nunca chegam Sem a presença de Deus Acompanhando Amém? Sempre vem uma coisa Com a outra Agora a questão é Quando Que esse novo Chega? Essa é a pergunta Quando que o novo Chega, gente? Chutem Quando pedimos Quando o novo Chega Quando cremos Na senhora que falou de novo? Amém, irmã Ah, não Quando não queremos mais As coisas a eles Quando não queremos mais As coisas a eles Isso é um bom ponto Mas não é suficiente Quando nos transformamos Quando nos transformamos Parabéns Zero neném Quando Quando que o novo Chega para se instalar, gente? Quando que o novo Chega para começar A fazer parte Quem que está Precisando viver Coisa nova Em alguma área Da sua vida? Ou quem que está Pelo menos querendo? Querer já é um bom começo, né? Eu quero viver Coisa nova na minha vida também Um tempo novo Coisas novas Mas quando que isso Novo vai chegar? Quando cremos? Também Quando não queremos mais As coisas velhas? Também Quando somos transformados? Também Quando que as coisas novas Começam a chegar? Quando o velho foi embora Quando o velho foi embora Que velho, gente? Tem algum problema Com o idoso? Tá bom Idoso se retira Amanhã não quer você Gente, o novo Chega quando? O novo só chega Quando encontra espaço Você pode querer Que as coisas velhas Vão embora Mas se você não Tirá-las Para que haja espaço Para que as novas cheguem O novo não entra Quem me entende aqui Diga amém Amém Você pode só desejar Coisas novas Eu não quero mais Essas coisas velhas Mas se você não as tira de lá Não vai ter espaço Do mesmo jeito É tipo quando chega Final de ano Que a gente começa A ficar com o sentimento Da gente toda aflorada Todo mundo fica Como é que eu falo? A palavra Não é sensível Solidário Vou doar mais roupa Para Natal Aí pega o guarda-roupa Isso aqui vai Isso aqui Ah não Isso aqui Não tem como Isso aqui Ah não Isso aqui eu uso pra dormir Essa Ah não Essa calça Não Essa calça deixa Aquela Aquela vai Aquela vai Essa Ah De 40 peças Ele consegue separar 5 Porque ele fica apegado Aquelas peças antigas De um jeito Eu era assim gente Eu tinha uma Minha primeira calça jeans De marca Porque era só Tempo de vaca amada Teve uma vez Que meu pai falou Vamos comprar uma calça jeans Pra você Numa loja chique Que tinha Rio Branco no Acre Sim Tinha loja em Rio Branco Eu morei lá Aí a gente foi Na loja chamada Galeria Patrick Gente Ele pegou uma calça jeans Calvin Klein Aquele jeans Claro Aquele jeans branco Era um jeans branco Eu era um pouco Essa calça Eu troquei de zíper Não sei quantas vezes Porque o zíper quebrou Eu tinha essa calça Ela foi comprada Se eu não me engano Em 1980 E quanto? Ou 7? 8? Eu tinha essa calça Até ano passado Eu dava tudo Que a roupa Ah Não é a primeira calça De marca Não Calça de marca Não vou dar Não Vou dar outras calças Essa calça Eu não dou Até que graças a Deus Eu perdi uns pesos aí Eu perdi no carachá Eu joguei fora Aí quando eu li a calça Que ficou grande Eu falei Ah agora eu dou Eu não queria ficar lembrando Quando eu era desse corpo aqui Eu não queria comer tudo Eu olhava pra calça Eu lembrava que eu era Uma criança fora de fome Eu olhava pra calça Eu lembrava de uma cena Assim quando eu era criança Sabe Eu olhava pra aquela calça Eu lembrava que uma vez Minha irmã fez eu sair da escola Minhas histórias Ela fez eu sair da escola Ela falou Bruno Me dá o dinheiro da passagem Eu falei Mas pra quem Cristina? Que eu vou comprar churros pra gente Eu falei Ah tá E como que eu vou pra casa? Deixa comigo Aí eu peguei Ela comprou dois churros Eu peguei metade de um outro Ela comiu um emigo E deu metade de um Aí chegou o ônibus Ela assinou pro ônibus A gente morava longe da cidade Aí eu falei Ela entrou, passou Aí eu entrei E falei Passa por debaixo Toda criança passa por debaixo Ah tá Primeiro eu falei Eu vou tentar passar por cima Porque não confio em baixo não Quando eu pisei na Como é o nome daquilo? Borboleta né Quando eu pisei na catraca Na borboleta Ela meio que entortou Aí o cobrador Desce gordinho Desce Ele me machucou muito Com essa expressão Aí eu peguei e desci Ele falou Passa por baixo Eu falei Tá bom filho Tá calmo Eu era aquele esgordo abestado Eu falei Tá bom filho Tá calmo Você tava quase chorando Aí eu fui passar por baixo Eu entalei Olha eu digo Pelo meu Deus Que é mentira Eu entalei lá embaixo Aí eu fiquei lá embaixo E eu Pois é Aí todo mundo Passa logo O que a gente quer passar Passa Uma fila enorme E o que que é? Aí todo mundo É um gordo Aí começava a fazer Aquele telefone sem fio E eu preso Eu falei Gente que humilhação Aí o cobrador Faz força gorginho Nossa eu não consigo passar Puxa a barriga Eu falei Eu tô puxando toda Aí a minha irmã Ficou lá no fundo Onde foi sorrindo Da minha cara Até que veio Um senhor de idade Me puxou pelas pernas E eu passei Fiquei com isso aqui Tudo roxo Eu olhava pra aquela calça Eu falei Ah calça nojenta Porque a calça Me trazia recordações A calça Me fazia lembrar De um monte de coisa Que não era legal Que marcou Minha infância Aí sabe o que acontece? Se você não se livra Dessas coisas Pra que o novo chegue Você vai ficar se lembrando De um monte de coisa Que fica marcando você Você me entende gente? Se você não se livrar De coisas novas Pra que o novo chegue Você vai ficar pensando Lembrando Matutando Recogitando E a vida vai pra frente A vida anda E você fica em 2018 Viver em 1970 1980 1990 Quem me entende aqui Diga amém Amém Pra que o novo chegue É necessário a gente abrir espaço Porque meus irmãos Olha bem o que eu digo pra você Casas entulhadas Não tem espaço Para novos móveis Corações entulhados Não tem espaço Para novos sentimentos Pode ser até Com a mesma pessoa Com quem você convive Se você não abrir mão De algumas coisas Que você passou E que machuca E que traz recordação Você fica com o coração entulhado E não vai conseguir sentir Coisas novas E ver coisas novas Com essa mesma pessoa Sentimentos entulhados Não tem espaço Para novas oportunidades Também gente Coisas cheias de entulhos Cheio de coisa velha Não abre espaço Para coisas novas Aí a pergunta é Como que se vai viver O novo assim? Como que se vai experimentar Coisas novas Se a gente fica entulhado De sentimentos Pensamentos Recordações Velhos Que tiram até a nossa fé Que abalam a nossa confiança Que abalam a nossa estrutura Aí você começa a orar Mas fica lembrando Aí não acredita mais Aí você começa a orar E fica lembrando E já perde a sua fé Você começa a orar Fica lembrando E já fica todo abalado Como se Deus não fosse agir Como se Deus não fosse operar Tire essas coisas velhas Tire esses entulhos E abre espaço Para o que é novo Porque Deus tem coisas novas Para cada um de nós Que estamos aqui Em todas as áreas Da nossa vida Quem recebe isso Diga amém Amém Para viver essa coisa nova Para dar espaço Para alguma coisa nova Para tirar alguns entulhos É necessário três coisas A primeira delas É uma decisão Você tem que querer Como a irmã Regina falou Ah, não querer mais as coisas velhas É um bom começo Você tem que decidir Não querer mais É ótimo Só que não pode ficar Só no decidir A decisão É um primeiro passo A segunda é uma atitude Eu não quero mais Então eu vou tirar isso daqui Eu não quero mais Então eu vou tirar Essa falta de fé Do meu coração Eu não quero mais Então eu vou tirar Essa desconfiança Que fica pairando A minha mente Os meus pensamentos As minhas orações Eu não quero mais Então eu vou tirar Essa insegurança Que fica me perseguindo Eu não quero mais Então eu vou tirar Essa recordação Que fica roubando A minha paz E abalando a minha fé Quem me entende aqui Diga amém Amém E para algumas dessas coisas Tem que ter um terceiro ponto Que além de decisão Atitude É coragem Porque as pessoas Têm decisão Elas começam a ter atitude Mas começam a ver E perceber algumas ações E reações E têm medo Ficam travadas Ficam com medo Meu Deus E agora E como vai ser E como é Eu vejo pessoas Presas A pessoas Elas não querem mais Decidiram Elas Tem até força Para ter uma atitude Mas ficam com medo Mas e como é Que vai ser depois Eu já acostumei Como é que eu vou fazer Depois eu já vivi Isso aqui Eu não sei Como fazer agora Se você quer viver Coisas novas Você tem que abrir espaço E você abre espaço Decidindo Agindo E tendo coragem Para fazer as coisas Acontecer Deus trouxe você Nesse lugar Para que você entenda Que algumas coisas Que você vive Glória a Deus Já estão no processo Para que as coisas novas Cheguem Alguns pancadões Você está enfrentando Deus permitiu Deus foi permissível Com algumas coisas Para dar uma chacoalhada Porque você está Meio que acostumado E meio enceguerado Com algumas coisas Então Deixa Deus fazer O que ele tem que fazer Não impeça a Deus E não atrapalhe Deus Viva todo esse processo Passe por todos os estágios Deus sabe O que está fazendo Ele sabe O que ele está fazendo Ele sabe Que isso é necessário O povo não queria Ir em exílio Para a Babilônia O povo Quando viu Que isso seria Um acontecimento Que não teria como evitar O povo Não Deus Agora a gente vai mudar Agora vai ser diferente Só que não adianta mais Não Deus Eu não quero passar por isso Agora de verdade Agora não vai mais acontecer Mas não adianta Eu falava com um casal Segunda-feira Gente que foi incrível Esse casal Orava por uma situação Pastor Nós decidimos Que nós não queremos Mais isso Na nossa vida Só que eles decidiram Eles oravam Pedindo para Deus Ajudá-los a isso Só que nunca conseguiam Fazer nada Para de fato Mandar aquilo embora Até que na segunda-feira Meu irmão Eles passaram Uma vergonha Mas passaram Uma vergonha Tão grande Tão grande Aí vieram para mim Na terça-feira Mortos de chorar Pastor Passou uma vergonha Muito grande Eu falei Uhum O que vocês acham? Eu não sei O diabo não foi Vocês estão pedindo Para Deus Para que vocês Consigam se livrar disso? Estamos Então pronto Deus atendeu A gente só ia conseguir Acordar Para tomar uma atitude Definitiva Se passasse por esse tipo de coisa A gente só consegue acordar Para fazer algumas coisas Acontecer na nossa vida Depois de passar Por um baita de um pancadão Depois de ir para a Babilônia E ficar 70 anos Que eu espero que não seja 70 anos no seu cativeiro Espero que seja bem menos Quero poder ver Deus operando Coisas novas Na sua vida E na sua família E na sua casa E no seu trabalho Profissionalmente falando Sentimentalmente falando Quem recebe Diga amém Amém Recebe Porque Deus tem Coisas novas Gente, é tão bom Viver coisa nova De Deus Dá uma alegria Dá uma empolgação Dá um ânimo Tão grande Viver coisas novas De Deus Então deixa Deus Operar coisas novas Tinha espaço De coisa entulhada Que não servem Mais para nada Em nome de Jesus E viva o novo De Deus Vivendo o novo De Deus É a partir de agora Quem recebe? Mas eu vou perguntar Para vocês Seja sincero Para mim Quem que tem um pouco O que que está Enfrentando Algumas dificuldades De abrir mão De algumas coisas velhas Maneiras de pensar Ou de agir Você tem que fazer Mas não consegue Você tem que ser Mas não consegue Você tem que falar Mas não consegue Você tem que confiar Mas não consegue Você tem que acreditar Mas não consegue Fica inseguro Fica com medo Fica meio que Em pânico Fica meio que inquieto Você passa por isso? Vamos orar? Para Deus levar Essa coisa velha embora? Pô, velho ir embora? E as coisas novas chegarem Quem concorda? Quem aqui na frente Vamos orar? Que é agora Que o velho vai embora Vem aqui na frente Vamos orar Vamos falar com Deus Graças a Deus Graças a Deus Coisas novas de Deus Então deixa eu perguntar Pra você Quem que quer viver Coisas... Pode chegar, gente Eu tomei banho Pode vir Deixa eu perguntar Pra vocês Quem quer coisas novas Profissionalmente falando Profissionalmente falando Quem quer coisas novas Na sua família Família Quem quer coisas novas Espiritualmente falando Amém Amém Quem quer coisas novas sentimentalmente Amém Amém agora Toque aqui Gostei disso Esse ano Beijarás na boca Amém Ô Glória Ô Glória Ô Glória Recebe primeiro Tá logo ensaiando com gelo Que quer viver coisas novas Da sua vida financeira Todas as áreas São possíveis Se viver coisas novas Mas A gente tem que ter Muita coragem Atitude Pra tirar do lugar Aquilo que já tá ocupando Lugar há muito tempo Jogar fora esse medo Essa insegurança Essa falta de fé Essa desconfiança Essas recordações Essas lembranças Esse monte de coisa Que não tem porquê Fica aí Vamos jogar isso fora Vamos ouvir coisas novas De Deus Amém Tem uma canção que fala Tu me conheces E tu sabes Tudo que eu preciso Antes que eu fale Alguma coisa Tu me amas E tua amor é bem maior Daquilo que eu possa Conceder ou imaginar Canta comigo Senhor Canta e canta Canta da sua vida Me conheces Me conheces Sou apenas o teu servo Quero atrair Meu olhar de amor Senhor Eu venho a ti Como um filho Que te ama Tudo que eu quero Estar perto de ti Estar perto de ti Nos teus braços Eu quero descansar Correndo irei Pra te abraçar Meu pai Tu és a minha herança Meu pai Razão da minha vida Meu pai Tudo que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa Do pai Comer em tua mesa Meu pai Tudo que eu sou É para ti Eu vivo só Para ti Aleluia Canta e canta Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Eu quero atrair Teu olhar de amor Senhor Eu venho a ti Como um filho Que te ama Se tudo o que eu quero É estar perto de ti Senhor Nos teus braços Eu quero descansar Correndo irei Pra te abraçar Pra te abraçar Meu pai Tu és a minha herança Meu pai Razão da minha vida Meu pai Tudo que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa Comer em tua mesa Do pai Comer em tua mesa Meu pai Tudo que eu sou É para ti Eu vivo só Eu vivo só Pra te Fala com Deus E coloca pra Deus Aquilo que está no seu coração Que você reconhece Que precisa ser jogado fora E você não consegue Que tipo de pensamento Sentimento Ou recordação Ou O atitude Está prendendo você E você tem que jogar isso fora Tem que dar espaço Porque é novo Deus já tem coisas novas Preparadas pra você Mas que não tem como chegar Porque não tem nem espaço Pra elas entrarem Elas não tem nem espaço Pra se instalar na sua vida Meu irmão Deus tem coisas novas Pra você Na sua família Mas não tem espaço De chegar Porque você fica Lembrando de coisas passadas De agressões Herbais De situações De conflitos Que você viveu Isso trava as coisas novas Chegando na sua família Porque você não libera perdão Não consegue falar Não consegue se entender Com as pessoas Que tem que se entender Dentro da sua casa E fica essa situação De litígio De desconforto Deus tem coisas novas Pra sua vida Financeira até Mas você não consegue Agir com fidelidade Pra com Deus Aí as pessoas Elas ficam travadas Não consegue acontecer Deus tem algumas coisas novas Também Profissionalmente falando Sentimentalmente falando Mas você não consegue Abrir mão de algumas Situações Que você viveu Porque ficam gravadas Na tua cabeça Que alguém te disse Eu sei lá o que Meu irmão Mas só que isso Está entulhando O teu coração Está entulhando você Todinho por dentro E as coisas novas Não tem espaço Pra se instalarem Hoje nós vamos orar Ora Coloca pra Deus Em palavras Pode falar pra Deus Tudo que você quer E ver de novo E ouça Deus Mas preparadas Saindo a luz É isso que nós lemos Algumas situações Com sentimentos novas Com sentimentos novas Com sentimentos novos Com acontecimentos novos Quem recebe Quem recebe isso Diga amém Amém Plata tua mão No teu coração E ora assim comigo Senhor Jesus Eu creio Que viver contigo É viver É novidade de vida É viver Coisas novas no entanto eu reconheço que algumas coisas novas eu não tenho vivido e eu reconheço a minha colaboração por não viver isso por isso nessa noite no nome de Jesus eu clamo pela tua ajuda porque sozinho eu não vou conseguir algumas dessas situações se encontram muito bem guardadas muito bem escondidas e ocupando espaço daquilo que é novo mas eu te peço me fortalece para que em nome de Jesus sem demora eu retire isso de mim dos meus pensamentos do meu coração dos meus sentimentos das minhas recordações para que haja espaço e eu viva o novo de Deus na minha vida em nome de Jesus amém amém aplauda Jesus que é mão e funda da gente amém pode voltar para o seu lugar você pode acessar essa pregação não pode Matheus? pode você pode acessar essa pregação ainda hoje no canal do Youtube ou de repente marcar alguém para que essa pessoa veja no nosso canal no Youtube aqui é Península você pode também adicionar a gente no seu Instagram para ficar sempre olhando as informações e as novidades tá? tem sempre alguém que precisa ouvir alguma coisa boa de Deus quem conhece alguém que precisa viver uma coisa nova? já marca essa pessoa nessa pregação já manda essa pessoa já vai divulgando vai ser bom para todo mundo obrigado que Deus te abençoe em nome de Jesus irmãos deixa eu orar por você e agradecer você que vai com alegria colaborar no reino de Deus essa noite muito obrigado obrigado por você que ajuda a gente por você que colabora conosco meus irmãos do fundo do meu coração muito obrigado se você puder fazer isso nós te agradecemos você pode fazer de maneira reservada a Mirela ela ela e a Júnia vão passar nos corredores você pode só levantar sua mão que elas vão até você tá? para te abençoar e você nos abençoa muito obrigado irmãos Júnia muito obrigado irmãos que Deus abençoe muito obrigado que Deus nos abençoe de uma maneira poderosa no nome de Jesus amém Senhor olha eu sei que ele é uma pessoa bem discreta mas não tem algum falar conosco gente com todo orgulho meu pai pastor Paulo Guilherme tá lá atrás quietinho levante a mão pastor Paulo eu me visitava só pra me arrumar eu sempre sou sério né irmãos por favor confirme me digam sim sim ele sabe quem eu sou e quem eu sou amém obrigado pela sua visita Deus abençoe muito em nome de Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus ali é experiência de vida meu irmão que já ouviu o programa de rádio pastor Paulo todo mundo né gente tá ali aquele que fala no programa que ele é bonito jovem mesmo agora tem também o bike gospel já viu as mensagens que ele dá pede ela de bicicleta ele não cai mais da bicicleta graças a Deus porque ele cai era muito mas hoje não cai mais glória a Jesus amém amém eu quero orar por você que vai colaborar você que não tem como não tem nenhum problema eu quero orar por você do mesmo jeito deixa eu abençoar a sua vida pai nós oramos por cada pessoa que com alegria colabora com o teu reino investe na tua casa obrigado obrigado por mover corações a fazer isso Deus nessa noite nós oramos também por aquele que não tem como ajudar por algum motivo não é possível essa pessoa não tem como Deus da mesma forma alcança com a tua graça alcança com as tuas misericórdias e que possam viver coisas novas tuas também abençoa toda a tua igreja com essa bênção e provisão nós assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus amém pode afetar aqui na frente que Deus te abençoe graças a Deus amém Jesus amém 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 olha eu fico sabendo que vocês encontram as minhas histórias de vida por aí viu eu encontrei uma irmã da igreja que a filha dela ainda não veio na igreja aí a filha dela ah o senhor que é o pastor Bruno eu falei sou ah o senhor que é o da geleia oi é que minha mãe sempre enquanto eu falei gente não vão expor minha vida por aí escutando meus casos de sofrimento quando criança o que que fala pra alguém essas coisas a do copo é o melhor a do copo com cheiro de peixe né no próximo momento eu conto a do copo gente foi aquela foi horrível terrível eu vou contar do copo com cheiro de peixe ele corte nem lembrar tem a da macaxeira também tem tem a do carro tem a da piscina tem a da piscina dois aviso muito legais pra vocês primeiro três aviços três aviços esse final de semana sete e oito amanhã a partir das dezoito e trinta e sábado a partir das oito da manhã congresso de mulheres se você puder participar eu digo pra você não perca pastor só posso ir sábado de manhã vá sábado de manhã se você só puder ir sábado de manhã sair pro almoço não ter como voltar vá sábado de manhã mas olha você não tem noção de como é maravilhoso gente não tô exagerando não é assim é um momento tão de Deus tão de Deus tão de Deus que eu não sei como nem explicar pra vocês como é bom o congresso de mulheres então se você puder amanhã e sábado no colégio batista do João Paulo passou por que lá trânsito eu sei que é ruim né chegar lá também não é tão fácil e tão prazeroso mas é um local que nós conseguimos que vai dar pra gente suporte pra receber as pessoas de fora vão vir muitas caravanas do interior se a gente não ficasse lá eles iam ter que ficar em um lugar e se deslocar de táxi ou de ônibus até o local do evento e já estão vindo de tão longe alguns deles então eles vão todos ficar alojados no colégio batista então a gente vai fazer vão ficar alojados lá e vão descer pra quadra onde vai ser todo o evento pra facilitar a gente tem condições que a gente mora aqui tem que vir pra casa tomar um banho né ficar tudo bem pra eles vai ficar muito ruim se não fosse lá então eu conto com a compreensão de vocês mas ó tá show de bola tá uma bem atenção o som que eu pedi oração esses dias chegou lá hoje o som que eu pedi oração é tudo lá graças a gente então quero convidar você pra estar conosco tá amanhã e no domingo gente domingo é santa ceia e o culto não vai começar às cinco e meia da tarde todo domingo tem culto aqui essa parede sai ficam duas salas e é um culto abençoado e nesse domingo não vai começar às cinco e meia da tarde nesse domingo o culto vai começar quatro horas da tarde é um domingo em família nós vamos ter a presença de uma pastora abençoada gente ela vai estar contando todo o testemunho de vida dela eu peço que você traga quem você conhecer as pessoas que você conhece que são complicadas que são difíceis que estão amarguradas que estão decepcionadas que estão desesperançadas que estão tudo coisadas traz pra Deus descoisar aqui traz todo esse povo complicado pra cá incluindo você que também não é essas coca-cola venha você pra cá também domingo a partir de que horas? quatro horas mas chega mesmo o culto vai começar quatro horas nós vamos começar com a santa ceia do Senhor pra depois parar pra ouvi-la eu garanto pra você que Deus vai se mover de uma maneira muito especial aqui nessa noite do domingo não falta e traz quem você puder tem pessoas que precisam ouvir o que Deus faz e como Deus cuida da gente eu quero que você esteja aqui com a gente eu não sei o que é mas eu aceito eu quero que você esteja aqui com a gente eu vou lá passando eu quero brigar não precisa não precisa brigar esse cachorro né que fica não sei o que é mas eu quero venha com a gente compareça porque vai ser muito 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 bom domingo que horas? quatro horas venha tá domingo em família e no dia 13 de julho 16 de julho desculpa dia 16 quem tem criança em casa? quem quer passar uma tarde domingo tranquila deixa ele aqui domingo dia 16 a partir de uma hora da tarde vai ser escola glória a Deus vai ser escola bíblica de férias a gente tá preparando pra receber as crianças e ter um momento especial vamos ouvir a palavra de Deus vamos tomar um chá de dramim que é pra dormir o resto do domingo todinho traga pra cá seu filho de que idade é que idade tia Úrsula? não tem idade? então vem uma desde grávida vem pra cá viu? que é pra criança o feto já ouvi do cu que vai ser aqui vamos pra cá não tem idade é todo mundo vem uma pra cá eu vou arrasar logo ah é é é é é Júnia nós temos a camisa da nossa igreja eu queria que você adquirisse porque nós fazemos muitos movimentos e evangelismo vamos vamos nos asilos vamos em em orfanato então é bom você adquirir a camisa porque quando nós saímos nós sempre vamos padronizados tá então se você puder adquire tem todos os caminhos todos os tamanhos do meu que é PP até o GG tem todos os tem todos os tamanhos se você quiser você adquire você fala pode ser contigo mesmo Mirella pode e para o congresso mulheres não deixem de ir padronizadas o termo do congresso é cura-me Senhor vai tratar de cura em geral cura na alma cura na mente cura no coração cura no corpo Deus vai curar todo mundo e as meninas mandaram fazer essa camisa que linda olha gente linda linda né para você ir padronizado eu vou virar para você ir padronizado faltou eu mandei colocar aqui atrás uma foto minha de corpo inteiro fazendo assim não está que era para saber que vocês são daqui mas uma foto minha assim venha para cá mas está linda não está gente então o tema é cura-me Senhor mulheres que vão para o congresso vão padronizadas para eles conseguirem se enxergar se ver para ninguém ficar perdido jogado no mundo deixa eu achar alguém na feira a gente vai de paz mãe é para cá entra aqui todo mundo para cá adquira sua camisa para participar com a gente tá bom que Deus te abençoe vai ser para o congresso oi? então não adquira o marco também porque não tem você pega uma camisa rosa pega um batom risca na frente cura-me Senhor e cuida para não ficar suado do evento porque pode escorrer o batom minha gente não tem mais porque eu estou avisando mesmo mas é bonita né você pega uma branca pega o batom vermelho e vai riscar qualquer coisa como não tem mais pode levar essa que dá na mesma né 20 20 reais oi o pessoal receber quem vigeu a camisa já está tudo aqui no final tá você que pagou receba logo hoje né você que está aqui já receba logo hoje para poder ir é Júnia vem cá vai é para ir desde amanhã com a roupa com a camisa ó você vai desde amanhã com a camisa para o corpo chega em casa lava coloca atrás da geladeira que é para secar eu sou o tempo que era atrás da geladeira não pode demorar muito porque se você demorar a roupa fica toda pronta eu colocava umas meia minha atrás da geladeira quando eu tirava ficava o pé durinho porque a minha ficava então se você for chegar em casa para lavar e colocar para secar atrás da geladeira não demore muito para a camisa não ficar pronta já não engessada se você não se você não tem não conseguiu agir e queria a rosa pega a branca mas vai padronizar tá bom amém você sabe que é quinta vitória são quantas quintas-feiras? nove nove quintas-feiras que você faz uma campanha fiel não quebra para alcançar essa graça de Deus e a gente tem sempre momento de intercessão a Mônica vai passar no corredor se você tiver alguma foto algum documento alguma chave de casa chave do carro para que é isso para a gente interceder nós intercedemos representa alguém representa a tua casa representa o teu lar então se você tiver você pode colocar aqui para a gente para a gente colocar na mesa de oração tem uma irmã que ela colocou a bolsa todinha na mesa eu falei irmã ah pastor tá aí tudo meu documento minha carteira a chave de tudo até eu achar então coloca a bolsa inteirinha em cima da mesa teve uma vez na igreja que meu pai era pastor que esse irmão chegava toda vez os irmãos levavam a chave de casa para onde ir ele chegava com um embru de jornal enorme e toda vez um dia aquele embru de jornal e o que que é o que que é aí o pastor Paulo perguntou ele falou pastor aqui em casa não tem chave é tranca aí eu trago a tranca da minha casa que é por se rongir cada um é o que tem amém não foi verdade pastor Paulo foi verdade ele levava em um embru de jornal uma tranca desse tamanho que eu não tinha a chave e trancava com pedaço de pau então assim vamos orar gente quem tá nessa campanha de quinta-feira primeiro a gente vai interceder fica em pé no seu lugar nós vamos interceder orar nesse momento já foi todo o carro a gente vai orar estendo a mão pra cá vamos abençoar em nome de Jesus Deus Todo-Poderoso nessa hora nós elevamos a nossa oração e nós não oramos nem por nós mesmos pai mas nós queremos que há poder na oração de intercessão porque o senhor opera em favor daquilo que é colocado em oração e nos abençoa muitas vezes mais nós abençoamos com libertação nós abençoamos com portas abertas nós abençoamos com provisão de Deus cada item aqui representado Deus cada chave de cada lá de cada casa que representa essa casa que haja a tua proteção a tua guarda cada chave de cada vínculo que o senhor esteja protegendo a ida e a vinda livrando guardando em nome de Jesus cada item aqui apresentado Senhor pelo teu poder opera para a glória de Deus Pai que pessoas sejam cansadas que pessoas sejam libertas que situações sejam transformadas por completo em nome de Jesus Cristo que portas se abram que haja cura que haja milagres que o senhor opere de maneira poderosa para que todos vejam e saibam que foi a tua mão que operou para a glória de Deus Pai assim te entregamos intercedemos e te entregamos está nas tuas mãos em nome de Jesus eu te apresento cada pedido de oração que é feito ao longo dessas quintas-feiras Deus nós já ouvimos tantos testemunhos de pessoas que alcançaram a sua graça nós te pedimos continua agindo para a tua glória continua operando para a tua glória Senhor cada pessoa que vem aqui coloca a sua fé para funcionar ao longo dessas quintas-feiras mandando pedindo orando que receba do Senhor essa graça que receba do Senhor essa conquista que receba do Senhor essa vitória essa restituição esse milagre para a tua glória nós oramos em nome de Jesus nós te agradecemos por cada momento que passamos aqui na tua casa e na tua presença Senhor nos leve em paz e em segurança guardá-los e protegi-los de todo o mal nos dá um final de semana abençoado um congresso abençoado um domingo cheio de Deus e que tudo seja para a tua glória no nome de Jesus amém amém que Deus te abençoe em nome de Jesus uma ótima noite não esquece os teus pertences aqui na mesa pega tudinho não vai embora para casa chegar na porta de casa achado aqui no hotel não vai para o carro chegar no carro achado aqui na mesa que Deus te abençoe em nome de Jesus